Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo e as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam o perfume que roubam O bom de dia Devias vir Para ver os meus olhos Tristonhos E quem sabe sonhavas Meus sonhos E quem sabe sonhavas O fim Meus sonhos Meus sonhos Meus sonhos Beus Queijo e as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de dia Devias vir Para ter os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar Faz meus sonhos Por fim Por fim O perfume que roubam de dia O perfume que roubam de dia O perfume que roubam de dia O perfume que roubam de dia